Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. O que eu estou fazendo, se o cara 3D me matou com todo mundo no bomb. Ah, é que ele é diferente. Ah, véi. Eita, morra! A verdade era o Defuse. E vocês querem VAR, mano? Pera aí. Olha lá, VAR. Vamos no VAR aí, mano. Oh, simulação! Simulação nós vimos ali, mano. Realmente, depois de analisar aí... Simulação óbvia, óbvia. Amarelo pra ela, mano. Não. O Crazy é o Crazy... O Crazy? Crazy, Crazy? Dupe? Ia voltar o WID no algum game. O WID era da hora, mano. Moscou? Segura, segura. O caverna. Quem tá Moscou? É você, amigo? É eu, é eu. Bora passar ele. É você, amigo? Bora passar ele. What the fuck, bro? Os habitantes de ponta grossa, fi. Pega um Vapers, faz desse jeito aqui, ó. No Vapers, ó. No! Outro bando doce! Outro bando, mano. Caralho, véio. Eu vou tomar mais um bando. Joga aqui com um cachorro. Mais bem, mais bem. Boa. Peraí, deixa eu escutar. Oh, dá pra ele não? Dá, dá, dá. É ele. Ganela, ganela. Aham, aham. Ele viu, será? Você vai lá ver agora. E aí, vocês vão pra onde? Sei lá. É só um na B, viu? Liga, liga. Liga ele, janela. Liga ele, janela. Liga ele, janela. Que é o maestro, hein? Mas eu ri, porra. O BCM tá em dia, galera. O BCM, o cara falou assim, que tá quase no ponto G, pra você falar ruxa. Elas teriam que dominar o galpão da A, teriam que dominar um pouquinho mais a B. A Show tem uma informação bacana, então... Mas olha as costas dela, né? Olha as costas dela. Tá chegando de dois produtos. A Bizinha tem que dar a cobertura agora. Show vai tentar avançar mais. E o Espeto! O Espeto encontra! A Bizinha leva mais uma! A Bizinha vai conseguir levar! De novo, cara! A kill for Natsu. And a second, Taz. Tensinho, third. That's the third, and this is the individual prowess that we need to see if Algeria wanna grab some rounds. Locked on out of Kinecta now. Fallen drops back. But that bomb is cordoned off, which does pose a problem, and so does Fallen. With an answer. Aware. Sabo ranks. Gonna go ahead and fall. And now it's all up to Malikov, who does have the AK. Just on the other side of the smoke, though. It might be our waiting. They do have the bomb down. It is in a very, very contested area here. Trying to flash and get away, but... It was a decoy. Was it? Yeah, it juked it. It juked the hell. Just mentioning, it gives the viewer at home an idea of certain situations. We saw Fallen walk in through that smoke. This is just gonna be an absolute mob, so we can talk a bit about the eye tracker as we go. But as Fallen was going into the 2v1 on the B bombsite, you could see that his eyes were on the radar. In case something showed up on the radar quicker than he could actually see it. Obviously, we know things have been adjusted. It's been an update recently. But it still shows, you know, also, you can help orientate yourself with the radar in smokes. Look at your advance. I'll say it's going to hit the bat. The house has fallen quickly to view Augerian. The advance in the middle of Fallen. If you lose, you lose. The patience. No respect. You lose patience. You're rushing all around. You just want to sleep. You just want to rest. I think the game is a loss of time here. I think the game is a loss of time here. É, rapaz, passou dupla lambida de frente no jogador. É pra mavernajar, eu tô mentindo. Vai ter esse classe. Ai, véi, que isso, pelo amor de Deus. Bangar o tal, bangar o tal. Outra caverna. Os dois caverna, mais um. Ai, véi, não pega na minha cara. G? Ah, boa. Não, 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 4x1 não, 4x1 não. Opa, tá beitando, tá beitando. Vai, Bizinha. Já escutou, já escutou. A Pan já escutou também. Tá. Opa. Relaxa, foi só pra assustar, foi só pra assustar. Nossa, véi. Boa, mano, boa. Nossa, aí a Divin, porra, a Divin ajudou nós aí nesse 1x4, mano. O bit pode fazer estrago aqui na equipe da FURIA. Ele pode pegar dois jogadores de costas. Ele já encontrou o Iori. Só que ele sabe que o Art tá por aqui também. O Art tá cravado no cima. O bit pode fazer estrago. Vai levar os dois jogadores. E a equipe da T1 vai fazer entrada pro bomb site da B. E agora, Eibouratini, Eibouratini vão ter que vir pro retake. É um 3x3, a equipe da T1 não tem colete no IDK. Ele tá de scout, bit da WP TRK de AK. Vamos ver o retake por parte da equipe brasileira de Uberlândia. Enquanto a equipe brasileira de Las Vegas. Tentando segurar aqui o pós plant. O Vini vai picar o TRK, vai levar ele. O Eibouratini vai levar o IDK. O round vai dando bom a favor da FURIA. O bit agora vai dar outra HS. Vai levar mais um jogador de Eagle. E vai finalmente ser trocado pelo Serato. Só que o Serato não tem mais tempo pra defusar. A equipe da T1 chega ao seu... Vou bangar uma, você banga o outro. Como é que você tem? Vou bangar só pro bomb isso, velho. Só pro bomb. Vai, 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 vai. Paguei bomb. Paguei bomb. Não posso escutar nada, pô. Comi CT. Paguei outra, paguei outra. Triple, triple. CT! CT, pô. Ah, é 3D, velho. Ah, tá ligado, né? CT. Tem um CT. Ah, BC. Ah, BC me cala a boca. Banga. Eu tô quieto. Ela é uma, ela é uma. Banga, banga. Banga vai, banga. Caralho. É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... Cára nem stop. ... 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 Flash perfeitinha. E vamos nós, mano. Vamos nós. Reza, senhores. Eita. ... Que isso, mano? Isso aqui tá pronto. Já escutou, a Pan já escutou o rolê. Olha lá. Calma, Pan. Meu Deus, Pan. Meu Deus, Pan. Meu de... Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ih, Roman. Vamos lá ver. Roman consegue saltar aqui para as flores. Importantíssimo. Leva. Ai, acaba por cair e agora. Tudo nas mãos de Fox. Fox já a ficar atagado. Deus vai para cima dele. Leva. Ai, caralho. E vamos embora. Não. Isso é coisa. Tchau, tchau.